Foi lançado o edital para concessão da BR-381-262, que liga os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Conhecida como Rodovia da Morte, por causa do número de acidentes, o trecho possui 670 quilômetros de extensão. Para o ministro da Infraestrutura, a obra vai trazer segurança e desenvolvimento econômico para os dois estados. Nós vamos celebrar os 402 quilômetros de duplicação que serão contratados. Os 228 quilômetros de faixas adicionais, os mais de 150 dispositivos, as 115 obras de contenção, as mais de 40 passarelas. A gente vai celebrar a mudança na qualidade da prestação de serviço ao usuário. A gente vai celebrar a redução dos acidentes, a redução das mortes. A gente vai celebrar a redução dos acidentes na 262 e a interligação econômica forte do estado de Minas Gerais com o estado do Espírito Santo, que tem uma vocação portuária notável e que está umbilicalmente ligada ao estado de Minas. Nós vamos celebrar porque o Vale do Aço, o importante polo siderúrgico, vai ganhar uma melhor condição logística. Olha, o leilão está previsto para ocorrer no dia 25 de novembro na Bolsa de Valores, em São Paulo.